Oi, meu nome é Simone Veloso e eu vou falar hoje a respeito da felicidade do narcisista. Uma das coisas que mais assusta, choca, machuca uma pessoa que foi descartada é ver como o narcisista está alegre, feliz e contente desfilando com um novo amor assim que a relação terminou. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não é um novo amor, não é novo e nem amor. Não é novo porque o narcisista sempre vai manter a vítima principal e as fontes secundárias de suprimento. E não é amor porque o narcisista não ama. Então o que está acontecendo, na verdade, é um momento de transição. Uma pessoa que estava lá servindo como fonte secundária foi colocada no posto de vítima principal e a vítima principal foi descartada. E nesse momento ele vai começar o love bombing de um e a tortura do outro. Então ele vai pegar todos os gostos, tudo que essa pessoa gostava, todos os passeios, lugares, poesias, chocolates, tudo que era desta pessoa ele vai transferir para essa daqui. A pessoa que está no love bombing, ela está numa fase que ela está sendo, o nome já diz, ela está sendo bombardeada de amor. Então ela vai se encantar, ela está sendo viciada, ela está sendo preparada para as próximas etapas. Essa daqui, ela está assistindo todo esse show, então ela está sofrendo. E isso gera nela um sentimento de culpa. Eu perdi uma pessoa maravilhosa, eu perdi uma pessoa que só queria o meu bem, eu perdi uma pessoa que faz tudo pela outra, eu perdi uma pessoa fantástica, a culpa é minha. E é esse justamente o sentimento que o narcisista quer provocar. Então ele aproveita essa situação para trabalhar duas mentes. E isso quando ele não estiver trabalhando também mentes anteriores, porque o narcisista ele faz coleção de vítimas. Então o que está servindo para machucar essa vítima que acabou de ser descartada, está servindo para machucar por tabela também as vítimas anteriores. Então uma coisa que é muito importante para poder sair do ciclo de abuso, porque isso faz parte do abuso, isso ainda é o abuso, né? É contato zero, é cortar, não ter mais acesso, é se blindar. Então mudar, tirar, se não for possível controlar, tira então os aplicativos, mas alguma forma que você não veja mais. Porque cada vez que você vê que tem uma foto nova, cada vez que alguém te passa uma informação, o coração já dispara, já vem uma descarga ali de adrenalina. E para quem não for possível manter totalmente o contato zero, manter pelo menos o método pedra cinza. Quem tiver um filho, quem tiver uma relação profissional, quem for obrigado a manter algum tipo de relação. E a gente vai falar mais profundamente sobre essas duas técnicas. Mas é muito importante se blindar, se proteger, porque esse show não termina nunca. Porque lá na frente ele vai descartar essa vítima e ele vai colocar outra no lugar e ele vai fazer o show com ela. Então se você ficar nisso e ir assistindo, 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 a vida passa e o ciclo não termina. O abuso não tem fim. Então é muito importante sair desse tipo de relação e para sair disso é muito importante também ajuda profissional. Você não está lidando com o fim de um relacionamento comum, onde você vai ter uma curiosidade de vez em quando. Você está lidando com o fim de uma relação de abuso, onde você se viciou. Então ter suporte psicológico é muito importante. Eu espero ter ajudado vocês. Ative as notificações para receber os alertas dos próximos vídeos. Se inscrevam no canal. E eu espero encontrar aqui as dúvidas, os comentários de vocês. Um grande beijo. Vai ficar tudo bem.